Eu quero começar lendo o Salmo 127, versos 1 e 2, que diz o seguinte Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme Obviamente aquilo que diz respeito a parte de Deus, não anula a nós Quando a Bíblia está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam Não está dizendo que por Deus edificar, nós não deveríamos ter nenhum papel nisso Mas que nós não deveríamos imaginar edificar a casa Edificar a casa aqui não é assentar tijolo, não é construir o prédio Diz respeito a forma como conduzimos nossas famílias Mas se o Senhor não participar, se nós não o trouxermos para dentro da nossa vida familiar O nosso esforço pode resultar em nada Depois a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela O texto não está dizendo que porque podemos ter a proteção de Deus Que não vamos fazer a nossa parte, que não teremos sentinela Mas querer trabalhar, só com o nosso nível de vigilância, excluindo ele Pode nos trazer prejuízo E é depois de deixar bem clara essa ideia, que vem com vários exemplos Que o escritor, o salmista pelo Espírito Santo diz Será inútil levantar de madrugada Outra versão diz cedo Dormir tarde Está falando de uma jornada longa de trabalho E ele diz comer o pão de dores Numa outra versão O pão que conseguiram com tanto esforço Porque ele diz aos seus amados Ele dá enquanto dorme Isso não é desculpa para a gente viver só dormindo Outro dia vi um justicando Não, eu durmo mais para ganhar mais Porque Deus dá aos seus amados Quanto dorme, quanto mais eu dormi, mais eu ganho Não é bem esse o conceito que a palavra de Deus está apresentando Paulo escreve aos textos de alunicência E diz, aquele que não trabalha, esse também não coma Nós temos responsabilidades Quando Deus criou o homem Uma das primeiras coisas que ele fez foi dar responsabilidade de trabalho Aliás, Deus deu ao homem trabalho Antes mesmo de lhe dar uma esposa Alguém disse que é porque ele sabia o quanto custaria sustentar a dona Mas a verdade é que Deus estava estabelecendo princípios Para o funcionamento da nossa vida em todas as áreas E obviamente eu creio que Deus nos criou Para sermos essas máquinas de realizações De produtividade No entanto, ele está dizendo Não trabalhe sozinho Não me exclua Me deixa participar E Deus está dizendo Quando eu participar O que significa não necessariamente você não fazer a sua parte Mas permitir que eu entre Eu vou fazer coisas enquanto nem você sequer dá conta de fazer E isso é uma verdade muito importante Então, em essência O que eu quero dizer é que o meu esforço Por maior que seja Minha dedicação Meu empenho Por maior que seja Será inútil se eu deixar Deus de fora E Deus quer Em cada área da minha vida Mas em especial Nos nossos negócios E quando falo dos negócios Eu quero falar de todo tipo de empreendimento Eu presido várias associações Sem fins lucrativos A gente não tem o propósito de ter lucro ou ganho pessoal com aquilo Mas são empreendimentos que requerem de nós Dedicação, trabalho, gestão E a gente quer que a roda vire E quer que a coisa funcione E eu quero deixar que tudo o que possa caber dentro dessa declaração Para mim e para você E Deus quer que eu e você Possamos reconhecê-lo como não apenas parte Mas a parte determinante do sucesso nos nossos negócios Em Deuteronômio, no capítulo 8, nos reciclos 17 e 18 Deus diz Portanto não pensem A minha força e o poder do meu braço Me conseguiram essas riquezas Pelo contrário Lembrem-se do Senhor, seu Deus Porque é Ele quem lhes dá força Para conseguir riquezas Para confirmar a aliança Que sob juramento Prometeu aos pais de vocês Como hoje se vê Então Deus estava dando advertência Quando vocês entrarem na terra prometida Tiverem prosperado Não diga foi o meu braço Não diga eu sou o cara Não diga eu consegui Deus está dizendo Você vai se lembrar do Senhor, seu Deus Ele te dá o poder de adquirir riquezas Ou seja, Deus está dizendo Você não vai chegar lá sozinho E eu não quero que quando chegar Imagine que conseguiu alguma coisa sem mim Eu não quero que quando chegar Eu não quero que alguém seja Eu não quero que depois de fal emphasizes Comereaming